O Máximo Brasileiro Fica brilhante ansioso na porta, esperando por você Se o cachorro sente sua falta, imagina eu Volta logo pra sua casa, diz grama Se o cachorro sente sua falta, imagina eu Volta logo pra sua casa, diz grama Tá fazendo falta demais Em nossa cama Tá fazendo falta demais Em nossa cama Acordei de manhã, olhei pela janela Um vaso de planta, não tem mais vida Uma caixa de pizza em cima da mesa É minha tristeza e meio copo de cerveja Se nem a Netflix e o Tinder me fazem esquecer Uma brilhante ansioso na porta esperando por você Se o cachorro sente sua falta, imagina eu Volto logo pra sua casa, diz grama Se o cachorro sente sua falta, imagina eu Volto logo pra sua casa, diz grama Tá fazendo falta demais em nossa cama Tá fazendo falta demais em nossa cama Tá fazendo falta demais em nossa cama Tá fazendo falta demais em nossa cama